Vamos começar aqui com a Carolina Brígido. Carolina, a sua percepção aí de Brasília, você é uma experiente repórter e jornalista na cobertura especificamente do Supremo Tribunal Federal. Na sua visão, o Supremo Tribunal Federal ganhou muito poder e não quer perdê-lo ou o Congresso Nacional que perdeu muito poder e quer retomá-lo? Um pouco dos dois, né, Caio? Boa noite pra você, boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, essa crise institucional, essa espécie de queda de braço entre o legislativo e o judiciário e também muitas vezes com a presença do executivo nessa tensão, isso não é novidade no Brasil. É uma coisa meio cíclica que a gente tem visto na democracia brasileira. Existe sim um protagonismo que o judiciário vem ganhando ao longo dos últimos anos. Se a gente compara o papel do judiciário, o papel do Supremo especialmente, há 20, 30 anos atrás, ele é totalmente diferente do papel que ele assumiu hoje em dia. O que a gente vê é que no passado o judiciário, o legislativo e o executivo, de certa forma, eles dominavam o mundo da política. E com algumas mudanças na postura do Supremo e também o aumento do rol de instituições que podem entrar com ações no Supremo Tribunal Federal, muitas vezes assuntos que eram resolvidos apenas na política foram transferidos também pelo judiciário. Mas por quê? As pessoas, os próprios parlamentares, os próprios partidos políticos, o mundo político começou a acionar o judiciário para poder resolver as pendengas que antes eram resolvidas só na política. Então, sim, o Supremo ganhou, sim, muito poder. O Congresso, por muitas vezes, tenta frear esse poder do judiciário, mas tenta frear de uma forma que eu considero equivocada. Se a gente olha, por exemplo, a questão do marco temporal, o judiciário tinha uma ação ali para julgar desde 2016. E, de certa forma, esse julgamento foi sendo adiado para que os ministros, muitos deles, eles achavam que isso tinha que ser decidido pelo Congresso. E o Congresso não conseguia decidir e acabou que ficou tudo com o judiciário e agora o Congresso vem fazendo como se fosse uma revanche, né? Porque rediscutir o papel do judiciário no meio de uma crise parece muito mais um oportunismo do que um debate legítimo para a democracia, Caio.